A gente fala agora sobre saúde dos idosos. Precisamos cuidar tanto da saúde mental quanto a física. Você sabia que as quedas são a terceira causa de mortalidade entre as pessoas acima de 65 anos? Para evitar acidentes, muitos idosos recorrem a exercícios para fortalecer os músicos e ter firmeza. Mas, além dos exercícios, alguns cuidados com o ambiente também ajudam na redução das quedas. Tem uma reportagem que eu confio agora com a Lorena Dias, depois eu conversei aqui no estúdio. Dá para passar ele com o Dr. André Gorgilho? Tudo bom, Dr. André? Tudo bem, Casimiro. Prazer enorme. Bem-vindo. Daqui a pouco eu converso contigo sobre saúde mental. A gente fala primeiro da saúde física para evitar a queda, depois saúde mental. Lorena com a reportagem e depois a entrevista aqui com o Dr. André Gorgilho do estúdio. Vamos ver. Há 10 anos, Dona Luiz Inete faz fisioterapia de duas a três vezes por semana. A gente faz muito movimento e quando a gente está em casa não faz. Mesmo que faça, mas é o mínimo. Aos 87 anos, ela confessa que o medo de sofrer quedas aumentou com o tempo. Eu acho que eu tenho que ter muita segurança, porque o medo é maior do que tudo. Atualmente, as quedas são a terceira causa de mortalidade entre pessoas acima de 65 anos de idade. Entre 2013 e 2022, o número de óbitos por esse motivo quase dobrou no Brasil. Aqui na Bahia, o crescimento foi ainda maior. Neste mesmo período, o número de mortes por queda aumentou em 118%. Neste cenário, a fisioterapia entra como prevenção. Fortalecimento muscular, principalmente dos membros inferiores, que é o que nos sustenta. O treino de marcha, muitos idosos que ficam acamados acabam perdendo essa percepção de como caminhar. Então, o treino de equilíbrio também é fundamental dentro desse processo de reabilitação do idoso. O fisioterapeuta explica exercícios simples que os idosos podem fazer em casa. Então, nesse exercício aqui, o paciente vai trabalhar a movimentação da panturrilha. Pode levantar o calcanhar e abaixar de 10 a 15 repetições. Esse aqui é outro exercício simples de fazer? Sim, sim. É um exercício simples, que a gente pode acrescentar um simples cabo de vassoura em casa. E trabalhar o que? Trabalhar o movimento de rotação da coluna, para a gente dar mais mobilidade, principalmente aos idosos que ficam muito tempo sentados ou que ficam deitados. Além dos exercícios, alguns cuidados com o ambiente também ajudam na redução das quedas. Os tapetes antes derrapantes, os utensílios têm que estar na altura ali do paciente, evitar bancos, corrimão no banheiro. O assento do vaso tem que estar também na altura para que o paciente consiga ficar com os pés apoiados no chão. Seguindo a risca, todas as dicas, dona Luiz Inete já se sente mais segura. Eu me sinto muito bem e pretendo até o dia de partir, continuar.